Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas mais uma vez E hoje galera, estamos aqui com o teste da placa GT210 da EVGA Nesse game que é fantástico, é o Battlefield Bad Company 2 É um pouco antigo, mas é muito bom, velho Esse jogo aqui é muito bom mesmo Revolução pra vocês mais uma vez As minhas configurações é um Pentium Dual Core De 2.7 GHz Minha memória RAM é de 3 GB E a placa GT210 da EVGA, beleza? E vamos lá, settings, vou achar aqui pra vocês a resolução Tô rodando ele a 1280x720 Com a resolução, qualidade do gráfico no baixo, no low aqui Tem low, médio, right e advanced Eu vou deixando no low porque no médio nem no alto aqui não dá nem pra... Fica injogável Vou testei já, não tem nem condições Vou colocar aqui onde eu parei, single play Tô jogado bastante de jogo VCB é muito bom Comprei ele na Steam, acho que eu paguei 5 reais Por aí Aí tá lá 20, 22 Fica na casa dos 20 FPS Dá pra jogar tranquilo, não é o que a gente espera, né? Mas dá pra jogar tranquilo Vou fechar um pouco mais da câmera aqui Só uma quedazinha pra 15 FPS agora Você pode ver que tá com um FPS não tão alto, 15, 14, tá dando umas queda até 12 FPS Mas cara, tá dando pra jogar tranquilo Vou morrer agora provavelmente Mas tá dando pra jogar tranquilo Não percebo lag, não sinto lag nem nada não Às vezes ele dá uma pesadazinha, mas é muito difícil mesmo Pode jogar que tá com a 20 FPS, o jogo tá jogando fluido, fluido 19 E eu não sinto nem um pouco de lag E galera, peço desculpa pra vocês Eu vou estar gravando assim externamente com a câmera externa Porque eu não tenho placa de captura E eu quero mostrar o valor real pra vocês O FPS real de como o jogo tá rodando aqui no meu computador Então eu utilizo uma câmera externa Já que eu não tenho a placa de captura E em breve galera, tá chegando aí pra mim Mais 2 GB de RAM Então no caso eu tenho os dois pentes aqui Um de 2 GB E um de 1 GB Totalizando 3 GB de memória RAM Eu vou trocar Um de 1 GB eu vou colocar o outro de 2 Vai ficar 4 GB de memória RAM E o processador Eu uso um pente, um dual-core Eu vou trocar por um Core 2 Duo De 3.7 GHz E em breve, talvez Eu vou estar trocando a fonte também E a memória A memória na placa de vídeo, desculpa Eu tô pensando em colocar uma GTX 750 Ti E uma fonte de 500 watts Que é o mínimo que ela Requisito mínimo praticamente dela E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê um like no vídeo aí Se inscreva no canal aqui E se você quer que eu teste mais algum game É só deixar nos comentários aqui Se eu não tiver o game Eu vou tentar conseguir E... Ah galera Eu queria agradecer muito A vocês Porque eu ter conseguido comprar Este jogo E o CSGO Que eu vou deixar o link também Na descrição aí Pra vocês verem um teste Que eu fiz do CSGO Foi graças a vocês galera Graças a vocês ter assistido meus vídeos Esses vídeos que vocês assistiram Deu um rendimento E com esse dinheiro que vocês Me proporcionaram Eu pude investir no canal Pra vocês Comprando esses games E também Sai bom pra mim Sai bom pra vocês Que eu gravo os vídeos pra vocês E ainda me divirto É isso aí galera Se vocês quiserem me adicionar na Steam É Douglas Nobre Beleza Você me procura lá Eu adiciono Todo mundo não tem problema não E é isso aí galera Valeu E é isso aí E é isso aí